A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela A vaqueira chegou, derrubando o pôr do chão Com as amigas que botando o olho moro A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Ela acaba com a vaqueira, quem pode que é ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela A vaqueira chegou, derrubando o bolho no chão Tomando o litro do whisky, botando o bolho no ar A vaqueira é diferente, não tem quem é de ela Ela acaba no vaqueira, e quem pode que é ela? Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem é de ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem é de ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem é de ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem é de ela Que é baqueira ela, que é baqueira ela, baqueira diferente não tem quem é a mente ela Legenda por Sônia Ruberti